MÚSICA MÚSICA 2 5 5 6 5 6 6 8 9 9 9 Se a próxima gente for jogar, eu entro com a minha outra conta. O Erk vai ter alguma atualização aqui, mano, mostrou aqui. É, mostrou um... Daqui a 11 minutos aqui, um que eles postaram. É, então, tu colocou aqui, ó, Turquia, Trial, 2, Will, não sei o que, tudo em inglês aqui, não tem de boss nenhum. E falou que vai vir quatro novos dinos, não sei o que. E vai ser aquela parada dos Power Rangers lá? Pode ser. Eu acho que sim, General Ark, é, umas roupas cibernéticas violenta, cara, falar pro 100. É, mano, eu roubei que nem no Power Ranger, tem um Power Ranger vermelho, verde, azul... Faz um tempinho que eu não tô me dedicando pro Erk. Olha só que o Megalodon manda no comentário, faz uma casa na árvore pra você dormir trepando. Nossa, mano... Ei, cara, esse Megalodon aí, olha lá pra você, esse aí é fogo. Mas a galera que não conhece o canal do Megalodon, mano, dá uma checada no canal dele, é muito bom, cara. Traz uns par de conteúdo informativo e também conteúdo besta também. Olha, eu vou falar pro cê, eu nunca vi um cara mais besta que nem ele, mas é gente boa. Não, é gente boa. Confere o canal dele lá que eu... O cara é gente boa. É louco, a partida travou aí, não vai não é? É ruim, é só esperar mesmo. Sim, eu acho que travou aí o bagulho. Vamos lá, pode voltar e buscar outra. Aí, bem provável que já... Esteja mais rápido. O time todo completo. Ou senão é só a gente sair. Agora já foi. Agora já foi. Esse daqui é Jagiel Bandit. É, esse daqui eu só consigo jogar de smoke. Ainda mais se for... É o quê? É bomba? Ah, então deixa quieto. Deixa quieto o smoke. Deixa quieto. Por que é? Você fala. Porque tem um negocinho que eu faço aqui nesse mapa de smoke. Se fosse... É... Container biológico. Que tem um lugar aí que registro. Dá pra matar um de escopeta. Uns cinco, quatro. Mais ou menos. Uns quatro, cinco. Só com aquele buraquinho no chão ali, é? Não, não. É tipo... Sabe ali em cima na parte que tem os escritórios? Sim. O pessoal nunca espera que ninguém vai de lá, tá ligado? E se você vai de escopeta com SMG igual o smoke ou mesmo o eco. Se você der a volta, você consegue matar todos eles, tá ligado? Sem chance. Se os caras já manjar disso. Ou fazer o buraquinho por cima. Mas também tem um pixel ali é que tem um buraquinho. Mantenha a área e as bombas protegidas. Cara, vá fortalecer essa garagem a porta, hein? Bora, bora. Eu vou reforçar a nossa bola de cima lá depois Eita Oxi Que isso, o cara matou todo mundo Quem? Que é um semelhante mesmo Esse pudim aí 10 segundos de controle Ah, mano Ah, o cara matou geral, mano Ah, é, só tá nós dois Que isso Ah, galera, isso aí é o famoso mueta, tá ligado? Isso aí é o moleque Sim, sim, é aquele cara que tá com ódio da vida Faz isso Ah, velho, e agora? Pode destrói o... deixa que eu adicione Ah, mas dá pra tentar Eu já tô voltando lá já também Ah, eu vou ficar na garagem lá Já não Ah, é Estou estourando geral aí, ó Logo, logo, os cachos estão aqui já As costas aqui não vai ter problema Porque as costas tá bem fortalecido O problema é a frente aí, onde é que você tá Colocando arame safado Eu fico aqui, eu fico aqui, qualquer coisa Tá, eu vou ficar aqui, ó Onde é que eu tô aqui? Ah, lá, eu vou detonar ali, ó Estouraram onde? Ah, a... Ah, a... Ah, estouraram a termite A garagem, a garagem, a garagem Ó, o Blackbird, já tá aqui, já O Blackbird, ó Pega ele aí, ó Tira tudo aí, atira aí, ó Aí, ó, tem outro lá atrás Ih, tem comigo Lá do esquerdo, lá Ih, o toletinho me matou Só a esquerda tem Com metralha Nossa Eu ia jogar granada e esqueci que eu não tinha com granada, caramba Ih, você tem a C4 Sim, sim Pô, mas esse pudim aí quebrou a gente, hein, mano Já mata ele, já Quebrou, ok, já saiu Ele já foi quitado, já Já? Quando mata, assim, na casual ali da kit Eu tentei reviver o cara ainda, mas não deu tempo Eu ia matar esse pudim aí Pra não matar o... Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês que estão assistindo o vídeo Comam muito pudim Pode comer pudim à vontade Ai, caramba Meu Deus do céu, velho Eu acentei e falei, não, agora vai virar alguma coisa, né, mano É, que virar o quê, velho É isso que a gente ia ganhar uma, pelo menos, né É, o pudim, o pudim, o pudim foi assim O pudim é... Não vai ganhar nada não, tá ligado É Esse pudim aí prefere um parâmetro É Fique alerta, o senhor Zule localizou uma bomba É o nome do rapaz, do elemento Achamos a bomba, já tem uma bomba aqui Cadê? Inserção em 10 segundos O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Nem isso eu fiz Ah, a Ashe tá bugada Eita, bugou Agora a Ashe Você deve recuperar o desativador O desativador está seguro agora Quem derrubou o desativador? Oi, é você Eu? Você tinha deixado desapertado Eu? Não, você catou? Aham Ah, como que esse cara me matou, mano? Ele foi do lado de fora? Oh Foi, ele me matou Ah, nossa, que sagrada Você foi avistado Ah, eu quero saber como que esse Heger me matou, hein? Vai, metralha Ui, é quase Boa, metralha Ai Caramba, até Eu tô sendo avistado Eu não sei da onde, cara Tem câmera Tô procurando Camerão, já Boa, boa Tô sendo avistado direto Eita, o Slash já tá na dente? Metralha, faz assim, ó Quebra aí essa porta Da tua esquerda Você vai ter que entrar E plantar esse negócio Aqui, ó O desativador não está mais sob sua marca Tua metralha Levei? Não, não Essa esquerda tem Nossa, metralha Que isso, né? Levei, aí sim, ó Mostramos o que a gente é feito, pô Caramba Nossa esquerda tem, ô, Mago É, se eu não me engano, é smoke Nossa, o defuser tá com medo dos dois Eu fui avistado de novo, cara Ah, pega o defuser A maletinha Ah, ela tá lá do outro lado É smoke, se eu não me engano Ele vai vir aqui pelas costas Quer apostar? Porque eu sou sortudo Eu fui avistado de novo, cara Ele tá marcando o defuser, certeza Eu tô aqui nas costas Sua aqui, ô, Mago Ó, até agora Nos drones nada Cara, é só nós dois aqui E eu tô marcando que eu fui avistado direto, cara Tá direto Tá tanto espotando Mas ele tá espotando e não tá vindo Quem que tá com o detonador? Ah lá, as costas, as costas, peraí Ah lá, as costas, as costas, peraí Tá nas suas costas aí, ô, Mago Ele tá aqui, ó Sai correndo, cara Boa, moleque Aê, mano, metralha aí, ó É, comparecendo e mostrando Matou dois ainda Oxê Passa a cabeça, tio Agora nós defende Agora eu me lasco Aonde só foi aquele cara lá Deu ter caído em todo mundo É De Valkyrie Tá faltando um no nosso time aí Ah, o cara saiu É É que o outro, ó Eu acho que ele caiu mesmo A internet dele Tava com ping alto Ah, o Pigs Leader também saiu Só tá nas três Agora ficou tenso Agora ficou tenso Agora manhou É, vamo lá Vamo comparecer Soltar o Hulk aqui, ó Mantenha a área Já pega aqui Nossa, foi logo pra cima Pra ajudar O que que eu não sei É, pra melhorar a nossa situação, né O que que eu solto aqui É Pra fortalecer qual parede aí Fortaleceu isso aqui Fortaleceu isso aqui Ó, já vou quebrar o Hulk Senão os cara vem empurrando Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Aí lá Só de boa Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cinco segundos Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defesa de acordo Os inimigos localizaram uma bomba Preparar pra combater Drone por aqui que eu escutei Câmera em posição Provavelmente os cara já vão vir pra cá Já Ó, Marco Só tem três ainda Aqui, ó Comigo tem mesmo Você? Entra, vai entrar Vai entrar Qual parte que ele foi Já tá aqui, ó Eu marquei aqui, ó Tocou amarelinho Marcado amarelinho Dois aqui, hein Nossa, acho que eu deitei Eu deitei Nossa, agora o cara vai matar de docking Aliados neutralizados Tem nenhum jeito, cara Como que o cara consegue atirar em mim, cara? Olha Nossa, o cara deu drop shot, velho Cadê o drop ainda? O cara deu drop, meu querido Vamo que vamo, então Já que é assim Porra, mano Já que o cara quer jogar Jogando nada, velho Já que o cara quer no drop shot Eu não consigo fazer Faz os seis aí Que vocês são Ai, ai O cara já achou que eu já ia falar, né Ontem que eu tava jogando bem É, não O cara já falou assim Nossa, metralha vai dar vários drop shot Metralha agora vai imitar Ó, o Farias Vai levar Vai carregar de novo Você fechou o grupo, né? Ah, é verdade Ele entrou aí, ó Fecha o grupo Vou chamar ele aqui Mas é assim Eu vou chamar ele Precisamos encontrar a bomba Só que eu vou jogar só essa Agora que ele entrou Eu faria Eu também Vou jogar só essa, velho Galera, é o seguinte Galera, é o seguinte Galera, likezinho maroto Fica alerta, seu drone achou uma bomba Tá bom Em sessão em cinco segundos Passa por duas Metralha, hoje Hoje, será que tu volta? Ainda hoje? O desativador está seguro agora Você localizou uma bomba Vá até lá e cativa Bancária, né Da situação financeira Olha lá Quatro caras marcados, né Eu vou entrar sentando lá Beleza Aham Farias aqui Deixa eu chamar ele Ele está no grupo Manda aí convite para ele no grupo É, ele não entrou ainda Ele entrou Ah, já morri Porra Destruí a porta, cara Destruí a porta Caraca, Pires É tecnofobia do botão X? Você é louco, velho Olha lá, mano O cara destruiu a parede O vagabundo Eles estão tudo lá, mano É, eu estou ligado É, eu matei um deles já Que estava ali Eu matei um deles Que estava ali É E aí, galera É o seguinte A galera que está aí Assistindo o vídeo, galera Sempre, como eu disse Toda sexta-feira Rainbow Six Com a galera do BL Vamos ver o que a gente consegue fazer Com o bagulho O processo está lento Não consigo fazer mais nada, tio Já estou morrendo Vai gravar mais algum vídeo, metralha? É, agora é o último, cara Ele está gravando já É, isso aqui eu já estou gravando Aí você chegou atrasado Não pode chegar atrasado Tem que chegar certo, mano Olha só É, aquele cara já está dando ordem, tá ligado? É, já chega arregaçando já, mano Não, é o seguinte É que está ligado Nos férias dos bastidores, né? Ele pega e fala assim Nossa, tá alto a hora, hein, mano Ai, 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 ai Caramba, velho Quase, hein? Eu estou só assistindo O cara tomou de onde? Você sabe, metralha? Não dá para saber onde E ele tomou de onde? Eu acho que é na escadaria na parte de cima Mas como eu não conheço muito o mapa Fica meio difícil falar Ele tomou da escada principal Tá vendo, Alex, você está aí? A escada principal? É Beleza Tá comigo aqui na escada de trás Já era Um já foi Agora só falta mais um Ó, a escada de trás ali Deixa eu ver aqui Onde é que é para mim tentar exportar É Ô, metralha Um dia de manhã Eu estava jogando Tinha um inscrito do seu canal Que estava louquinho Para me chamar para o grupo Fiquei jogando com ele Desativador pronto e ativado O pessoal sempre vira e mexe Eles estão Um chamando É, eu consegui Jogar aqui Não, mas com o outro Matei no drop Ei, esse aí Matou no drop shot Aí sim, vão ver Vão ver Vão ver Ó Aí sim, ó O cara Dá lá Ainda deu uma sabugada Ainda para cima Ainda ficou tirando ainda Do que o outro Aí, agora Vamos defender Vamos defender essa bagaceira Que negócio aí agora Cara, eu vou Eu gostei de jogar com a Valkyrie Vou jogar com ela Eu tô um limite Agora, agora, agora Agora é a decisão, né? Agora eu aqueci Isso é impossível Agora é a decisão Agora eu aqueci Que agora não só vamos Agora é a hora de chegar com tudo Que agora é o seguinte, galera A gente vai conseguir ganhar esse negócio, será? Vamos, vamos sim É, agora eu Empolguei É o suspense Agora eu empolguei Ó, se a gente ganhar Se a gente ganhar Agora eu devo estar nervoso 150 likes 150 likes, hein, gente 150 likes Vamos Bora tentar Pires, não sonha, vai Bora tentar É o que? Tem quantos inscritos, metralha? Repostos de parede quase pronto Nossa, pouco Um pouco Pouco pra mim é tipo um 70 Tem que ser um Tem que ser um É o canal Já tem uns novos lá do Surro, né, mano? Aumenta, de mundo Aumenta a velocidade de bombas Os inimigos têm os ativadores A pulguinha do mal, tá ligado? Ah, mano Ali, ó Câmera inconstitucional Cadalha, hein? Deixa eu ver aqui Colocar a câmera aqui Colocar outra câmera ali em cima Ali Câmera ativada e apostas Nossa Ah, meu Acho que esse daqui É o inscrito do seu canal Não sei Ele tá falando pra me chamar ele Quando você Pra não ficar muita gente no grupo Eu chamo Quando você parar de gravar a metralha Pra não ficar Deixa eu ver aqui Eu não sei se ele é inscrito, né? Não, o pessoal vir e mexe Eles mandam mensagem Boa É, eu matei um só É porque os caras que dão, né? É medo Olha o que dá jogar com a metralha É, então Os caras falaram assim É o metralha Os caras falaram assim Ah, vamos sair Que vai ser muito forte Muito fácil É um negócio muito fácil Então vamos sair Deixa eu dar uma olhadinha na câmera aqui Pra ver como é que tá a situação Jogar um caça-terrorista realista mesmo, né? Caramba, velho Vamos lá, vamos lá Ó, metralha, você já postou aquele vídeo lá? Que o Nogueira fez 5K? Não, né? Ah, aqueles vídeos lá eu perdi tudo Eu tinha até falado pessoal Eu tive que formatar o computador Não, metralha Foi um dia Você já tinha me falado isso Foi no dia do campeonato Foi domingo isso Ah, então acho que deve estar guardado aqui Vou dar uma olhada aqui Tava eu, Nogueira e o Alves, eu acho Não lembro se o Alves tava Mas tava eu, Nogueira e tu Claro que tu tava, né? Aí sim, né? Porra, a pilha do meu controle está acabando Agora morreu Piro, você vai jogar mais uma? Não, não, hoje eu vou ficar, velho Vai ficar? Oba Vamos lá, vamos lá Caramba, velho, cadê o... Toma um quadro, tomo um... Tá, 4 contra 2 Tem... Air Might mais um 4 contra 2? Vamos ver como é que é Tem, tem mais gente aí? Tem? Tem mais cara aí Só dos cara O Pires tá subindo lá Esses cara tão, velho Os cara sumiu tudo, velho Eu tô andando aqui pelo mapa que nem um bobo Eu sei que tinha um Sledge na principal Ah, tomei, tomei Aqui em cima, aqui em cima tem Thermite Em cima? Aham Vou te mandar Nossa, mano, tomei tiro, tomei tiro Aqui na bomba tem Aqui bomba tem Uh, levei Vou metralha Não, não, pega a pistola Pega a pistola, tenta com ela Ela é muito forte Ah, morri Ah, quase Nossa, levou dois Ele levou os dois Deve ser que você vai conseguir pegar ele Ele tá na tua direita, eu acho Ah, não Ele voltou, pode puxar, pode puxar que ele tá na bomba 100, 120 likes Vamos seguir essa média, galera Então vamos meter o dedo nesse like aí Tamo junto É nóis Valeu, Metal Gamer Mais um vídeo pra vocês E valeu aí, galera, pelo apoio